O que? O que vocês querem? O que vocês querem aqui? Hoje não vai ter vídeo da Aliexpress não, vai ter não, vai ter não, porque eu tava com fiquicinha E deixei que eu vou fazer vídeo da Aliexpress não Tô brincando, tô brincando Oi cara de boi, claro que vai ter vídeo da Aliexpress hoje sim E o vídeo de hoje está de batalha Eu só não sei quem, mas alguém vai matar Tá bom, vamos lá as comprinhas, as comprinhas hoje estão entre tapas e beijos Metade são maravilhosas e outras nem tanto Mas é isso aí, vamos ao que interessa, vamos logo a essas comprinhas A minha primeira comprinha Ai que bonitinha Foi essa luzinha aqui amarela, linda, maravilhosa, gente, da onde? Que lugar no universo nesse planeta maravilhoso, incrível Vocês diriam que isso aqui é uma camiseta do Aliexpress Olha só essa camiseta Ela é totalmente amarelinha E ela tem esse detalhe aqui na parte de dentro que ninguém vê, na verdade Mas eu estou vendo e estou adorando Olha só minhas unhas, metade pintada e metade não Essa aqui é simplesmente uma das camisetas com mais qualidade que eu já comprei na minha vida E eu não estou falando em quesito compras no Aliexpress Estou falando no quesito compras no geral Ela é incrível Eu paguei nessa belezurinha aqui 6 dólares e 49 Que dá mais ou menos, não passa Mesmo com o dólar exorbitantemente alto Ele não passa de 20 reais Ou passa, não acho que passa Enfim, de alguma forma não passa de 30 ainda E chegou super rapidinho na minha casa Devou uns dois meses pra chegar Eu não fui taxada nem nada E quando eu fui pegar o link pra colocar lá no post pra vocês Ela estava mais barata Agora ela está custando 5 dólares e 52 Oh, que coisinha mais bonitinha E não tem só essa estampa não Tem outras estampas, tem várias estampas Tem Poo, tem Ursinho Poo Tem Monstros S.A. Tem Mickey, tem Minnie, tem Girafinha Tem não sei o que, blá 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 Tem de todas as estampas Dessa estampa aqui Tem de outras coisas também Tem a versão dela branca Tem a versão dela azul escuro Tem várias outras versões assim Que vocês vão gostar E uma delas vai ficar no gostinho de vocês Tenho certeza Oh, vocês podem ver que ela me serve completamente Que ela fica levemente justinha assim Ela não fica aquela coisa totalmente larga Mas ela fica certinha assim Se você tem algum pneuzinho ou coisinha Vai aparecer, vai ficar aparecendo Esse tamanho que eu comprei é o XL Que é o maior que tem Então se você se acha maior que eu Provavelmente não vai servir Mas se você é mais magrinha Tem outros tamanhos lá também A minha próxima comprinha foi algo pra combinar com o meu bebê Como todos vocês sabem Esse aqui é o Bart Meu pequeno baby Meu filhinho Eu cujo a linda de mãe Cujo a linda de mãe E eu comprei um negócio Que vai combinar muito comigo e com ele Luvinhas de vizinho Ah, patinhas Gente Olha aí que incrível As minhas patinhas Como vocês sabem Eu sempre quis ser lotadora de box Então, essa aqui é as minhas luvas de box Pá, 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 pá Não, mentira Gente, eu comprei essa luva Porque vocês sabem que eu sou aquela pessoa Que adora comprar coisas Porque elas são budes Porque eu vou precisar Não, mentira Porque eu olhei isso aqui E falei Eu preciso disso na minha vida E daí eu fui lá e comprei Eu paguei nela 3 dólares e 61 E é claro Que agora Está mais barato Né? Agora Está mais barato Agora ela está custando 2,96 Então se vocês quiserem comprar Vão lá É claro que a gente está naquele momento Cheio de calor Cheio de verão E está super quente E isso aqui esquenta Mas de acho Sabe como é que é a Aliexpress, né? A gente tem que comprar as coisas muito adiantadas Então hoje eu estou comprando isso aqui Para o inverno do ano que vem Fora essa cor aqui Que ela é cinza e rosinha por dentro Existem outras cores também Tem marronzinho claro Com marronzinho escuro por dentro Tem preto com vermelho dentro E tem marrom escuro Com rosa dentro Porque eu fiquei na dúvida Se eu comprava ou não Mas eu comprei com por no resto Ela é idêntica à foto do anúncio Então se vocês olharem lá no anúncio E vocês gostarem Vocês com certeza vão gostar dela Porque ela é idêntica Eu adorei Olha Dá tchauzinho Tchau Tchauzinho Duvido vocês adivinharem Qual é a minha próxima comprinha Tá Vou de cortar Carne e legumes Ai que ótimo Meu Deus Está um calor aqui Ai Eu não sei Mas eu nunca vi Pelo menos Eu Na minha experiência Nunca vi alguém comprar Tábua de carne no Aliexpress Mas eu comprei E quatro Comprei quatro de uma vez Na verdade eu não comprei quatro de uma vez Eu comprei um kit Onde vem quatro tábuas diferentes Uma tábua Com uma cenourinha Uma tábua com peixinho Uma tábua com um mounuzinho E uma com limãozinho Eu já estava louca Para comprar essas tábuas Porque o diferencial dela É que por exemplo assim Eu piquei uns tomates aqui E eu vou fazer um molho Ai eu quero colocar meu tomate Na minha panela Ai eu tenho que ir lá E pegar a camã Ou pegar a colher E jogar na panela Essa aqui não Piquei Dobrei assim E Pava nela Pelo menos era isso que eu não te dizia Pelo menos era isso na teoria Mas eu não sei Não testei ainda Eu paguei nesse conjunto de tábuas Cinco dólares e sessenta E é claro Que agora Está Mais barato Coita, 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 coita Já que estamos falando de coisas boas A minha próxima compra Foi a pior de todas Este pincel aqui Não vai olhar Que pincel bonitinho Que pincel mais lindo Que pincel mais gracioso O que que tem errado com ele, Kim? Nada a não ser pelo fato Que no anúncio Tinha uma imagem linda e maravilhosa De cinco pincelzinhos diferentes Maravilhosos Vai demorar, é? Tô no meio da reclamação aqui Não fica aí Aí eu não tenho credibilidade desse jeito Eu fui lá comprando Acreditando que viriam Os cinco pincelzinhos maravilhosos E agora eu fui olhar no anúncio E realmente dizia bem grande Um pincel só Se você não pedir qual pincel você quer Nós vamos mandar esse aqui Ah, beleza Não, se fosse até aí Beleza, beleza Mas eu paguei nele Dois dólares e sessenta Coisa que agora tá mais barato também Tá dois dólares só Paguei mais dois dólares e pouco Para enviar Então já deu mais ou menos aí Uns quinze reais Que eu gastei com isso E além do fato De eu ter sido taxada Por um único pincel De dois dólares Em trinta e cinco reais Ai Então esse pincelzinho aqui Ai Me custou Cinquenta reais E ainda mais Não, tudo bem Tudo bem Pode custar cinquenta reais Mas se você for parar pra pensar Eu consigo comprar por oitenta reais Ou até menos Pela internet aí Um F82 da Sigma Da Sigma Da Sigma E você Sua porcadinha E eu paguei cinquenta reais Nesse negócio Eu fosse ficado aqui Ai, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sua réplica Fuscificada Dojenta Acabou Meu arsenal De palavrão Também E essa foi A minha corta comprida Ai Pronto Me acalmei Me acalmei Para falar da minha última comprinha Que valeu muito a pena Era essa saída de banho De praia Que Que Ela é super diva Super chique Super maravilhosa Que ela é de manga comprida E ela é compridinha quase Para que eu falei Quase Até o chão E ela é maravilhosa Gente Eu comprei Na verdade Eu tenho que admitir Eu comprei achando que era vestido Mas aí quando chegou Eu vi que era totalmente transparente Mas que ela tinha uma qualidade Ótima Eu fui olhando o anúncio E percebi que realmente Era uma saída de praia Eu fiquei muito feliz Porque ela realmente Ela é uma saída de praia Incrível Gente Que saída de praia Que tem os botões Todos juntinhos Assim E ela tem uma enorme fenda Assim maravilhosa Assim na parte de baixo Ela é incrível Maravilhosa E eu paguei Nessa saída de banho Aqui 10 dólares e 41 E é caro É caro Meus queridos Assistidores Que agora E está custando 8 dólares e 71 Não É incrível Cara É incrível Parece perseguição Não parece? Eu acho assim Que vocês deveriam me mandar e-mail Toda vez que vocês pensassem Comprar alguma coisa Falar assim Nossa Aqui do negócio é minha cara Eu vou comprar Aí você me manda e-mail e fala Tinha Eu estou pensando em comprar aquilo lá Compre agora Porque se você comprar agora No mês que vem vai estar mais barato Porque assim Eu compro E depois eu vou mais barato Cara Eu nunca dou sorte pra isso É perseguição É perseguição Só pode Mas eu achei ótima essa compra Ótima compra Como vocês sabem Como vocês veem Eu adoro praia E eu vou usar muito Essa saída aqui De banho Para ser do banho Praia que é bom Ó Ó Mas ela é linda Eu quero ver Se eu faço Um vestidinho Preto Pra usar por baixo E usar no dia a dia mesmo Foda-se Também se é Uma saída de praia É minha Comprei Paguei É meu Tô pagando E eu vou usar onde eu quiser também Vou usar aqui agora Nesse momento Eu já tô vestindo É hoje Olha só Eu tô ficando coisa mais linda Todo mundo Só não fecha Nesse peito E esse vestido aqui É XL Então você Que tem peitosas muito grandes Já sabe que ele não vai fechar Mas é o que? É o preço De comprar na China E elas serem Tão pitiquinhas Então é isso meninas Essas foram as minhas Cinco compras de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Que também vocês façam as suas compras de vocês E vocês podem também Me indicar as compras que vocês fizeram Que eu estou precisando Porque esse dólar tão alto Tô mais difícil de comprar Mas ainda eu acho que vale muito a pena Comprar na AliExpress Muita coisa Porque aquela coisa né Sobe lá Sobe aqui também Não muda nada não Então pra finalizar Presentinho da Kim Presentinho da Kim de hoje Vai ser Uma das minhas tábuas Dá pra você poder testar aí Na sua própria casa Um peixe Então Para a primeira pessoa Que comentar lá embaixo Que estiver inscrita no canal E que ainda não tenha ganhado Nenhum outro presentinho da Kim Tem que colocar assim Eu quero Tabuinha de peixe Pode colocar Eu quero a tabuinha de peixe Eu quero a tabuinha de peixe O A não importa E o seu e-mail embaixo Tem que ter os dois Não pode ter só a frase E nem só o e-mail Tem que ter os dois E é claro que Junto com a minha tabuinha da Kim Eu vou mandar também Uma das minhas almofadas Personalizadas Gente eu sei que vocês querem Muita minha almofada Personalizada Mas eu não mandei fazer tantas Mandei fazer só algumas E mas não Fiquem tristes não Que é só vocês ficarem assistindo Toda quarta-feira Quarta-feira sim Quarta-feira não Tem vídeo do Aliexpress Não desistam Corram lá Lá por 8 horas da noite Mais ou menos Eu posto vídeo E vai ter muitos outros vídeos Pela frente ainda Então vocês vão ter oportunidade Sim de ganhar almofadas Não se desesperem Tá bom? E eu vou mandar Essas duas Para a primeira pessoa que comentar E esses embora também Eu quero mandar Os beijos E o beijo da semana Da Kim Vai para A Jéssica Sobiet Para a Vanessinha Do canal Leitoras Plus Size Para Ana Quiroz Para Nanda Gutenberg Para Cristina Lopes Para Raquel Teixeira E a filha dela Manuzinha Oh que bonitinha Para a Rayane Uaixi E para a Erika Soares De Juazeiro do Norte Também para a Júlia Bessa Para a Daniela Lima Para a Camille Meireles E para a Karina Lima Quem eu não mandei Me desculpem Não deu essa viagem Para o encontrinho Me deixou muito desnorteada Muito doidona E talvez eu possa ter perdido Um comentário ou outro Mas eu só falo lá de novo Que eu mando no próximo vídeo É isso então meninas Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Que vocês tenham se divertido E é isso Se inscreve no canal Se inscreve no canal E tchau 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 Coita 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 Queria tanto Uma bolachinha Dessa E queria né Hum Am Am O